Eu te amo futebol, viva Libertadores e começa a emoção máxima, a busca pela glória eterna. Em todas as partes, curtindo esse jogaço da Libertadores. Aí o Felipe Luiz, opa, olha aí a jogada boa, é o Domingues, o Uruguai de 22 anos a bola na área e o toque é gol! Gol! Gol do Racing! Arrascaeta, tenta a bola na corrida, é do jeito que o Bruno Henrique gosta, ele amassia e parte. E se partir, um abraço, nem cavalo aguenta, Bruno Henrique no meio, Gabi, gol! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Everton Ribeiro, pro René, tá se soltando no jogo, Everton Ribeiro corta a luz, Gabriel Barbosa manda pro gol, Gabi, gol! Evita a saída aqui do outro lado, Mena. Lá vem bola na área, olha a cabeçada de Ego Alves, impediu o gol do Lisandro Lopes! É o Rojas quem vai pra bola, tem o Miranda também, atenção, correu o Rojas, ele bate e a bola vai pra fora! 31 minutos, 1 a 1, Raça em Flamengo. Já já quero ouvir a opinião do Zinho Tetra também aqui com a gente, o William Arão, Arrascaeta, Gabigol partiu, mas a bola vem na esquerda pra ele. Lá vem Bruno Henrique, BH27i, já foi, Bruno Henrique direto, que é isso, quase sai um gol épico! Everton Ribeiro volta aqui pra combater o Mena, e o árbitro mandou o jogo seguir, lá vem cruzamento na área, cabeçada e é gol! Gol! Mas não valeu, não valeu, ele não faz desde outubro do ano passado, é hora de ouvir o Carlos Simon! Exatamente, houve a falta, o árbitro não apitou no primeiro momento, demorou pra apitar. O Racing, bola com o Mena, cruzou na área, olha o desvio, quase, quase que o time argentino marca! Lítia Lopes vai perdendo uma chance atrás da outra pra terminar o jejum! Olha a bola com o Vitinho, olha o Vitinho, ganhou, olha o Vitinho aí, rolou e agora Arrascaeta! Faz barulho, galera do Mengão! Mas não faz não, hein? O Vitinho, vamos ver o Carlos Simon, está de olho, diga Simon! Impedimento do Vitinho, na cabeçada ali, ele está um pouquinho à frente do penúltimo defensor. Vamos aguardar aí a decisão, e agora manda seguir, estava realmente impedido, como antecipou o nosso Carlos Simon. Mais uma vez o Vitinho, mano a mano, olho no olho, pra lá, pra cá, bom toque, Felipe Luiz, cruzamento, Everton Ribeiro de cabeça, a bola vai pra fora! E sentiu o Everton, hein? Na dividida, coloca a mão ali no cotovelo, chegada forte. Pro Vitinho, olha o Vitinho aí, acionando o Arrascaeta, Felipe Luiz vai chegando, Vitinho foi pra área, pro Vitinho, bateu! A bola foi pra fora! Vitinho participando de mais um lance! Bem adiantada a linha defensiva do Flamengo, lá vem cruzamento, bola na área, toque de cabeça, o Willian Arão desvia, Everton Ribeiro não chega, Renê cerca, sai o cruzamento do outro lado, emendada pro meio da área, Elisandro Lopes, olha o chute e o gol! Gol! Mas atenção! Opa, o árbitro tá pedindo pra esperar. Carlos Simon vai explicar pra gente, e aí Simon? Essa bola não saiu, não foi por saída de bola, é gol, não vi regularidade no gol, ele tá dando o que que a bola saiu, a bola tem que sair toda a sua circunferência. Deve ter sido isso, só pode ter sido isso, porque a bola não saiu, não é? E aí no começo da jogada, o Elisandro impulsou o impedimento. Muito bem, daqui a pouco vamos esclarecer o lance, cartão amarelo para o Tuller. Tuller tá dizendo ali que pegou a bola. É, e o árbitro vem aqui na beira do campo, hein? Atenção, ele foi para o monitor, Carlos Simon! Pela imagem, fica um cartão vermelho, né? É, tirou o cartão amarelo, vermelho. Vermelho direto, Simon. Aí dará a raça em clube. O Flamengo jogará por um empate 0x0. Ih, fechou o tempo, hein? Fechou o tempo, no final. No final do jogo. A necessidade. Começou com o Gerson ali, a confusão, hein? Começou com o Gerson. E obviamente que tudo isso será levado para o confronto do Maracanã semana que vem. Terça-feira, com transmissão do Fox Sports. Ah, se não tiver um barraco, jogo entre brasileiros e argentinos, principalmente em Libertadores. Alguma coisa está errada. Teve no finalzinho. E o Diego tá ali falando com o árbitro. E o árbitro pega a bola. Segurou a bola ali o árbitro. E vai mostrar cartão amarelo, Carlos Simon. O problema também desse negócio dá muito a crespo. Eu nunca vi árbitro se consagrar nos acréscimos, não é? No jogo anterior de Santos tivemos nove minutos. Agora oito. E aí no finalzinho, o jogo o tempo todo, não é? Os caras testando o árbitro. E a Comebol se precavendo. A árbitro, bom, esse árbitro, mas inexperiente no primeiro jogo. E um árbitro super experiente no segundo do Maracanã. Quem apita é o Roberto Tobar. Árbitro da última final da Libertadores.